Música Hoje é um momento muito especial pra gente, nós estamos recebendo amigos e convidados pra participar com a gente desse momento especial nosso aqui em Pinda. Nós estamos há três anos aqui hoje comemorando o espaço novo do Instituto porque a gente tinha um espaço pequeno e a gente viu necessidade da cidade de Pinda de oferecer cursos pra mais pessoas, então nós procuramos esse espaço e estamos hoje comemorando mais uma vitória, mais um ano e com a presença de todo mundo aqui. Convido todos vocês pra conhecer o nosso espaço aqui no centro de Pinda, vai ser um prazer receber todos vocês e a escola tá aí pra somar a cidade de Pinda e região. Música 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 Música